A Paz do Nosso Senhor Jesus Uma abençoada quinta-feira, até aqui o Senhor nos ajudou E a sua alegria sempre será a nossa força Deus quer falar com você Filho e filha, como tem se preparado para a nova vinda do Senhor? Como temos aguardado esse momento? É essa fé que devemos guardar em nosso coração Porém devemos aguardar vigilantes e não de qualquer jeito É bem verdade que Deus é detentor da nossa vida Mas são as nossas escolhas, dia após dia Que farão de nós quem somos A promessa dessa nova vinda Causa qual sensação em você? Alegria ou desespero? Depende da vida que você tem levado A palavra nos diz Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez Para tirar os pecados de muitos E aparecerá segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer salvação aos que o aguardam Meu querido irmão, minha amada irmã Isso é motivo de muita alegria Para você que tem se esforçado para merecer essa salvação E você que não tem feito nada para mudar essa realidade Ainda há tempo Por isso decida-se hoje começar a mudança Não apenas por essa promessa Nosso querer caminhar conforme Deus orienta Não deve ser apenas por medo do inferno Mas por amor a Deus Deus não deve causar medo em ninguém Quando decidimos iniciar um processo de conversão Quando decidimos dar rumo à nossa vida É porque queremos ser pessoas melhores para agradar a Deus Por todo o amor que Ele nos oferece Afinal, nós amamos porque Ele nos amou primeiro Filho e filha Tenha em seu coração a certeza que Jesus retornará E não deve estar muito longe disso acontecer Devido a tudo que estamos vivendo no mundo Acalme o seu coração Pois apesar do julgamento final Deus é um justo juiz Ele vê o nosso coração como ninguém Ele vê as nossas lutas As nossas fraquezas Ele sabe de todas as coisas Mas façamos a nossa parte A cada dia nos é dada uma oportunidade A cada dia podemos caminhar rumo à nossa salvação Ou à nossa condenação Pensem nisso Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Vinde, Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isso Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão Certamente vigiaria E não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso, também vós ficai preparados Porque na hora em que menos pensais O Filho do Homem virá Qual é o empregado fiel e prudente Que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados Para lhes dar alimento na hora certa Feliz o empregado Cujo o Senhor encontrar agindo assim Quando voltar Em verdade vos digo Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens Mas se o empregado mal pensar Meu Senhor está demorando E começar a bater nos companheiros A comer e a beber com os bêbados Então o Senhor desse empregado virá no dia Em que ele não espera E na hora que ele não sabe Ele o partirá ao meio E limporá a sorte dos hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muitas vezes colocamos a nossa condição de pecadores Para nos esquivar do que precisa ser feito Não façamos mais isso Somos pecadores sim Mas somos filhos de Deus E como tal somos detentores da sua graça E acolhidos pela sua misericórdia Deus estará sempre conosco através do Espírito Santo Mas o arrebatamento é algo que a palavra nos diz E é nela que devemos nos apoiar Para viver aqui neste mundo Neste intervalo, meus irmãos Muitas recaídas tivemos E ainda teremos Porém acredito que o primeiro passo precisa ser dado O nosso coração precisa ter esse ardor de querer mudar De querer renovar Eu creio firmemente que a palavra de Deus nunca volta vazia Os santos evangelhos têm o grande poder de plantar uma semente dentro de nós Pois é o próprio Deus que fala conosco Mas nós, como ouvintes desta palavra Precisamos fazer a nossa parte Devemos escutar e praticar E escutar de novo e praticar um pouco mais Não permita que a semente que é destinada a você Caia no meio do caminho Em um dos evangelhos nos fala Os que estão à beira do caminho são os que ouvem Mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra Para que não suceda que crendo sejam salvos Creia que o seu caso tem solução Creia que você nasceu para ser bênção Creia que você e eu fomos predestinados a sermos a luz de Deus nesse mundo Não caia na ilusão Que Jesus não voltará Não ache que está demorando Devemos viver a nossa vida como se fosse o último dia Dando o nosso melhor Pois não sabemos se este encontro Acontecerá neste mundo Ou no que há de vir Porém isso não deve nos amedrontar Deus sempre quer o nosso bem E por isso ele nos traz em sua palavra Como devemos nos comportar enquanto estivermos por aqui Muitas vezes será difícil Pois as preocupações que geram cansaço Impaciência, perda da fé Irão nos visitar Mas não deverão permanecer São visitas temporárias Não deverão ficar em nós Por isso Proclame o seu comentário de fé Senhor, ajudai-me a melhorar por ti Foque no seu crescimento espiritual Dias difíceis vivemos E ainda viveremos Mas se nos mantivermos unidos a Deus Teremos a força necessária Para ficarmos de pé E realizarmos boas escolhas Mesmo diante das dificuldades Pai amado Pai querido Ensina-nos a viver em constante vigilância Não para que fiquemos ansiosos ou temerosos Mas para que fiquemos mais alertas Dos caminhos que nos levará a nossa salvação Queremos caminhar contigo, Senhor Por isso que as ilusões que nos visitam Não norteiem os nossos passos Que sejamos sábios o suficiente Ao comandarmos a nossa vida Obrigada, Senhor Por mais esta palavra Que nos visita e nos alimenta em mais um dia Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos Compartilhem esta palavra Façam parte da obra do Senhor Muito obrigada pela tua presença aqui Que a paz de Jesus e o amor de Maria Esteja sempre contigo Até o nosso próximo encontro Se o Senhor assim permitir Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe